Chegou a grande noite Estamos preparadas, está tudo certo Chegou a grande noite Os amigos todos vão estar por perto Chegou a hora e a noite vai ser nossa sim Nos divertiremos juntas, hoje está pra mim Estamos tão contentes, tudo certo até agora E a nossa festa vai ser pela noite afora Seis amigas a se divertir Seis amigas juntas a mostrar Chegou a grande noite Estamos preparadas, está tudo certo Chegou a grande noite Os amigos todos vão estar por perto Chegou a grande noite 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 Obrigado.